Amanhã, no Dia da Mulher, dia 8 de março, nós teremos um evento aqui na Assembleia Legislativa, no plenarinho às 7h30. Eu vou lançar um livro que é sobre a situação das mulheres, a luta das mulheres, chama Feminismo, Perversão e Subversão. E o evento vai acontecer aqui na casa, dentro da LESC. Então, quero deixar o meu convite e também a palestra e o evento que teremos aqui como um singelo presente às mulheres. Muito obrigada.